Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja de membro comigo que está tudo bem. Vou gravar mais um vídeo pra vocês, a minha rotina da casa hoje. Apesar de estar tudo arrumadinho, mas vou gravar vocês. Tudo que eu vou fazer hoje eu vou estar gravando vocês aos poucos, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Eu saí, gente, acabei de chegar agora, vou tomar um café primeiro, porque eu estou com a barriga lá nas costas, né, de fome, né? Então, vou pegar meu pão, o que eu comprei? Comprei pão, comprei manteiga, minha manteiga tinha acabado. Eu comprei pão e esqueci, gente, da manteiga. Aí eu fui lembrar da manteiga, falei, ih, Luiz, comer pão seco sem manteiga? Aí nós paramos e compramos essa manteiga aqui, ó. Tá vendo? Vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer um almoço, vou fazer arroz com o suan. Só isso que eu vou fazer hoje também, não vou fazer mais nada. Só arroz com o suan. Então, gente, eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? É, eu coloco a água do café no fogo aqui, ó. Agora eu vou esperar a água ferver, que não tem café. Pensei que tinha café na garrafa, não tem café na garrafa. Então nós vamos tomar um café agora. Se eu resolver, gente, eu vou estrear a minha panela de pressão nova, aquela que eu comprei com você pra vocês, tá bom? Fazer o suan nela. E amanhã eu vou usar ela de novo pra ver a feijoada e vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês quem nós comprou pra nós escolher a feijoada. Amanhã. O próximo negócio aqui, esse aqui é orelha de porco, orelha de porco, os pedaços bonitos, tá vendo? São todos os pedaços iguais e ali no... Pra vender pra quê? E ali no... Aqui tem mais, quer ver? Nós comprou bastante porque vai vir visita em casa. Então nós compramos pra fazer a feijoada, ó. Fazer muito, né? Aqui... Nós só não compramos um pé de porco, porque nós não achamos. Lá não tinha pé de porco. Tá de lado, vai ficar melhor. Ó, assim não, tio. Assim não é, não. Assim não é. Lá, gente, viu, lá. Tinho, vai ter? Bastante. Aí, aquilo ali tudo, nós vamos colocar na feijoada. Poxa, é bom tirar esse pé e nós compramos também. Deixa eu mostrar pra vocês. Abre, gente, esse frizz aí. Nós compramos aqui com a pistela aqui, ó. Pra fazer esse feriado agora. Mas, irmã, a Erika vai vir me trazer, eu acho que a cunhada dela, a prima, o primo da manhã. Uma gente lá que eu não conheço direito, né? Aí, eles vão vir mais ela, ela vai trazer a gente pra sear. Eu vou fazer almoço e o feriado. E vão passar o feriado aqui com a gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui também? Esse aqui? Deixa eu ver o que é esse aqui, gente. Carne de peito, senhor. Eu só acho que é isso. Ó. A gente compramos isso aqui também, ó. Olha o que tá vendo. Compramos isso aqui. E esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês daqui. Vocês estavam gravando com o que tá parado. Vocês gravaram aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui também. Vou colocar esse aqui, ó. Pera aí, gente. Tô segurando a câmera aí. Tá pra gente mostrar aqui, ó. Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que é. A100. 35. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É de vez pra ficar na feijoada. Nossa, eles comprou só um pouquinho. Eu vi uma grossa lá e não sei que tinha comprado aquela. O que que é esse negócio aqui? Ah, esse aqui é absorvente. Porque ele é mire. Só, gente. Ah, tá aqui, ó. Ah, ele comprou também aqui na revista. Gente, pra mão só segurando a câmera é tão difícil. Nossa, senhora. Ó. Isso aqui também. Vou colocar no feijoado. Pôr ela aqui. Ali. É só isso mesmo, gente. Vou guardar esse milho aqui. Vou guardar aqui dentro. Abra o armário pra mim aqui, Tim. Por agora, isso aqui eu vou guardar. Mãe de sacola. Ó. Isso aqui nós de sacola tudo, eu vou colocar lixo. O que que tem aqui? Tem alguma coisa aqui. Tem. Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui é o total da compra. De carne que nós comprou. Deixa eu ver. Valor. Esse betão não. Nessa aqui não. Nessa aqui não, gente. Isso aqui é outra coisa. Só esses trenzinho pequenininhos deu R$16,00, ó. Tá vendo? R$16,00. Mas a nota da compra da carne mesmo. Deu R$200 e pouco, não sei. Tá achando aqui? Vou mostrar sim. Aí a água ficou se fervendo. Vamos pegar a salsicha da Erika? Então, vou pegar minha panela. Ei! Oi. Vou pegar minha panela e vou usar ela. Pera aí, gente. Deixa eu colocar vocês aqui. Olha, gente, o tamanho. Vocês têm noção? Eu abracei a panela. Vocês têm noção do tamanho dessa panela, gente? Ela é enorme. Enorme. Aqui pra casa, tá? Porque aqui em casa, tem sempre gente que em casa, então nós sempre tá fazendo muita comida, entendeu? Aí, pra quem tem família bem pequena, essa panela já é muito exagerada. Ela já não serve, porque ela é muito exagerada. Eu vou abrir ela. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou usar minha panela, ó. Vou usar o detergente, né? Pra não grudar a carbão nela. Pra ficar mais fácil poder usar depois, né? Como vocês já sabem, que eu sempre faço isso nas minhas panelas. Eu vou usar no fogão lenha. Assim, eu vou passando assim, ó. Tá de gracinha, Luiz. Assim, gente, ó. Pronto. Agora o Luiz vai cortar o negócio pra mim e vai colocar aqui. Pronto, fogão lenha aceso, né? Vou deixar ele dar brasa, porque tá choveu essa noite, ó. Vai chover muito, gente. Mas parece que não vai chover mais não. O tempo parece que tá melhorando. Ó, como é fogão, tá até molhado. Suíto, hein, né? Aí as lenhas tá molhadas, deixar elas acesas assim, pra ela poder dar brasa. Eles falam pra poder ficar melhor pra pegar fogo depois. Então, gente, aqui, ó. Tá a carne de porco, já cortei ela todinha aqui. E aqui, ó. Já tá a panela, ó. Olha o tamanho do seu fuduro, do seu panela, ó. Vou pegar meu tripé, pra ele ficar assim mais alto, ficar melhor pra mim. Porque senão eu vou ter que ficar com a mão muito pra cima, pra me atrapalhar. Aqui eu já descasquei o alho, ó. Tá vendo? Já descasquei o alho. Vou colocar só um pouquinho de óleo ali, pra queimar o óleo, ok? Eu não tenho... Porque essa carne ali é carne de porco, né? Tem bastante gordura. Então, fazer isso. Gente, eu também tenho uma colher, ó. Uma colher de pau, ela é grandona também, tá vendo? Ó. E ela é boa, porque dá pra mexer na panela aqui, ó. Gente, um homem veio trazer a verdura, quando ela tinha comprado também. Aí, ele chegou agora, ó. Banana, repolho, batata, cenoura, cebola. Aqui é tomate. Aqui é alface, ó. Alface, alface. Cebolinha verde. E abóbora, tá vendo? Foi a nossa comprinha de verdura. Gente, já começou. Vou deixar ela selar bastante aqui, ó. Pra poder colocar os temperos, né? É. Pronto, gente. Olha como é que já selei a carne, ó. Tá vendo? Deixa ela acabar mais de fritar um pouquinho aqui. Aí, depois eu ponho pressão nela, deixo uns 10 minutos, porque eu não conheço a panela ainda, né? Essa panela dá pressão bem. Vou deixar 10 minutos, depois eu olho pra ver, pra colocar arroz. Luiz tá cortando os temperinhos pra mim, já cortou um bocado aqui, ó. Você quer pra congelar? Vou até colocar um pouquinho lá, pro arroz ficar bem verde depois. Depois põe mais. Gente, eu vou fazer um bolinho aqui pra gente comer mais tarde. Um bolinho bem simplesinho, é só a gente comer com café. Sem recheio, sem nada, viu? Ficou assim, gente, ó. É. Agora eu vou colocar lá no... Agora eu vou colocar lá no forrinho, tá? Então, depois eu volto pra mostrar pra vocês quando ficar brando. Vamos ver se vai dar certo, né? Tirei a panela do fogo pra ver como é que tá. Agora eu vou pegar essa porra aqui, ó. Gente, ó, tá molinha, tá vendo? Eu acabo de cozinhar quando eu for colocar a carne, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Até que tá bem molinha, não. Mas aí, eu vou deixar ela assim. Não sei se eu dei esse mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá mole, gente. Olha como é que tá, tá vendo, ó. Tá bem molinha, viu? Gente, eu acho que eu colo... Não sei quantos colos de arroz eu põe aqui. Dois. Não sei, gente. Quantos colos de arroz eu põe aqui. Sinceramente, tô em dúvida, viu? Vou colocar isso aqui tudo, ó. Porque fica pra janta, né, gente? Como eu não vou tá aqui ou tá trabalhando à tarde. Aí vai dar pra eles almoçar e jantar, porque é visita, né? Visita e não ficar só com almoço. Então, eu vou cozinhar assim, ó. Acho que não eu vou colocar pressão. Vou deixar ela cozinhar assim. Tá vendo? Deixar ela cozinhar assim. Tô pensando que eu costumo colocar sempre na pressão, né? Pronto, gente. Coloquei a pressão. Tá vendo? Agora, eu vou esperar só uns 5 minutinhos. Depois de tirar da pressão, pra ver como que tá. Porque tem muito fogo também. Como tem arroz ali, arroz queima rápido. Aí, gente. Aí, gente. Depois que já é pronto, eu vou jogar essa linguiça no meio lá, ó. Quando tiver pronto o arroz, eu jogo por cima também dessa linguiça. Gente, é uma delícia a linguiça, viu? Ela é muito boa, tá? Ela é boa demais pra poder comer... Comer no arroz. Ela é gostosa. Aí eu vou colocar... Quando eu tiver pronto o arroz, eu jogo no meio, tá vendo? Olha, gente. Essa bagunça aqui de roupa aqui... Essa aqui é roupa pra cortar, fazer tirinha de tapete, tá vendo? Essa roupa de malha, ó. Aí eu vou cortar. Essas outras mucadas já tá cortadas. Já aí, a tirinha pendurada. Faz a tirinha. Aí tem que... Arrumar a coragem pra fazer, né? Demora dois dias pra fazer tapete de tirinha, né? Dois dias eu faço. Um pra enfiar... Colocar tirinha e outro pra amarrar. Mas eu tô tão desanimada, gente. Porque achei cansado o serviço pra mexer com o tapete de desanimada. Aí quando eu tô... Aí durante o dia, né? Não dá tempo que eu vou mexer com... Responder alguns comentários. E... E nos amigos também que me seguem também, né? Que eu vou ter que ajudar eles também. Eles me ajudam. Eu ajudo eles, entendeu? Então, né? Ficando desse jeito. O meu bolo já tá laçando já, ó. Tomara que não sole, né? Gente, que tá um calor. Um calor. Nossa senhora. Tô suando de calor. Aqui tá muito calor. Aí, gente. Foi assim, ó. As visitas chegando aqui pra casa hoje. A minha filha, o marido dela. Tá vindo a... Cunhada do... Acho que o cunhado dela. Tá vindo com ela. Então, eu separei essa cama aqui. É pra eles poderem dormir. Aí eles vão dormir aqui nessa cama aqui. Num beliche também. Depois, mais tarde, eu forro direitinho pra eles. Esse lençal tá tudo limpinho. Eu mostrei pra vocês ontem que eu troquei tudo. Lavei tudo. Então, esse lençal tá tudo limpinho, né? Só vou jogar outro por cima ali na hora que eu chegar pra deitar pra dormir. Forrar um paninho aqui pra ficar bonitinho. E aqui vai dormir o meu filho. Meu filho vai dormir aqui, mas minha nora. E... A minha sogra não tá aí. Ela tá viajando. Então, vai dormir lá em cima. Eu, meu marido e a ela e mais o tio. E eu vou deixar a minha cama aqui. É pra visita dormir aqui. Vou trocar esse lençol mais tarde. Colocar um lençol limpinho pra eles poderem dormir aqui. Se vir algum casal, aí eu boto pra dormir aqui no meu quarto, entendeu? Eu não sei se vai vir casal. Porque eu não conheço eles, não. Eles vão vir aqui a primeira vez. Esse é o meu canal. Porque minha filha fala pra todo mundo, né? Que eu tenho um canal no YouTube. Pede pra todo mundo seguir eu lá no YouTube, né? Então, com certeza, eles já me conhecem já pelo meu canal. Já conhecem minha casa, né? Pelo canal. Tudo. Eles veem sempre. Se eles me seguirem, já me conhecem, né? Então, eu tô muito feliz. Toda que eles chegam logo. Tô fazendo o bolinho pra eles tomar com café mais tarde. Não sei se vai dar certo esse bolo, né? Tomara que dá certo. E tô fazendo almoço pra eles também. Não sei se é a hora que eles vão chegar. E já saíram de lá. Saíram de lá. Deixa eu ver. Saíram de lá. Era dez e pouca já. Então, daqui a pouco, eu acho que eles tão chegando aí. Aí, tô fazendo só arroz mesmo que suando. Vou fazer feijão. Porque eu não tenho feijão cozido, eu esqueci, gente. Cozinhar feijão ontem. Eu não sabia que tinha feijão. Aí, eu vou fazer... Aí, eu não vou cozinhar feijão agora. Eu vou fazer só aquilo ali pra nós poder almoçar. E vou também fazer... Eu acho que eu fiz uma salada. Helen! Vem cá, fiz uma salada de alface pra nós. Fui uma salada, gente. Alface e tomate pra comer que suar. Entendeu? Tem tomate aqui, ó. Vou fazer uma saladinha. Pra nós comer. Vai ficar muito gostosa. Porque o suor é muito bom, tá? Então, eu boto ele pra lavar aqui. Cortar e fazer uma saladinha pra nós. Eu não esqueci de gravar pra vocês. Eu nem lembrei de gravar. A Erika que tá aqui, ó. A Erika chegou, né, Erika? Aqui, ó. Tá aqui. E a Visita tá lá. Tá tomando banho. Eu esqueci de gravar, gente. Eu nem lembrei de gravar pra vocês. Ó. É doida. Vou mostrar pra vocês agora o meu... Ui? O meu arroz tá lá. Já a gente tá pronto. Já se eu vou tirar a pressão agora. Já tirei a pressão, né? Agora eu só vou abrir aqui. Vou abrir a panela assim, gente. É só rodar ela assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Rodou ela. E abre aqui. É porque eu tô com a mão só e fica mais difícil pra abrir, né? Ó, tá vendo? Ó o vapor do arroz. Aí, tá vendo? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o presente que eu ganhei. Aqui, ó. Esse óleo aqui, ó. Uma delícia. Ela trouxe pra mim uma vez. Eu usei. Nossa, é bom demais. Tá cheiroso. Esse aqui eu acho que é creme de pé. Esse aqui é sabonete. Muito bom, tá? Agora nós vamos almoçar. O almoço já tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui. Salada que eu fiz, tá vendo? E arroz com suan e linguiça. Uma delícia a linguiça. Tá muito bom, tá, gente? Eu não sei o que é que esse cachorro tá fazendo aqui. Que não é da gente esse cachorro. Tá aqui de pé neto, tá? Ó. Saiu. Parece que até se eu tô falando saiu. Tá vendo lá, ó. O Jamelão tá só com medo, ó. Só de olho com medo do cachorro. Batalha pra correr, ó. Enfogado, viu? Lembra, galera? Um Deus me livre. Você nem machucou, né? Eu não machuquei não. Tava de bota. Tá quente aí? É. Calço. Aí, machuquei. Todo mundo comendo. As crianças comendo. Não é nada. Ele é diferente de ele. Ele jogou eu no chão, então tem que machucar mais ele. Ah, a gente tá bom. Ah, a gente tá bom. Se você não consegue. Ah, a gente tá bom. Deu lugar. Por favor. Atrapalhando o cara, ó. Deixa eu te parar de taparar. Tô pertinho, ó. Tá com medo de mentir, ele. Parece que eu te imagino ele, hein? É ele? Aí. Tá dando. É. Eu gostei de vocês, aquela hora do meu, né? Olha a do Luiz. Siga a luz ali, ele. Ah, nossa, ainda é a lanterna. Pera aí, pode deixar o seu nome. Eu não ganhei nada. Olha lá, gente. A do Luiz. A do Luiz é o quê? É o shampoo? Shampoo, sabonete, perfume, creme de barbear. Nossa, creme de barbear no rosto, hein? Olha. A Luiz. Todo bobo ganhou. Olha, gente. A do Luiz veio muita coisa, ó. É um shampoo. É um shampoo para homem, natura, né, Luiz? Shampoo de quê? De cabelo? Murmuru, murmuru. Tem creme de barbear. Olha. Chique. Isso aqui, gente, é sabonete, ó. O Luiz tá bem cheiroso. E esse aqui é perfume, ó. Esse aqui é perfume. Então, o cheiro tão bom, né? Nossa, dá lá. A cor de natura é uma maravilha, né? A natura poderia me patrocinar, né? Apesar que sou o canal pequeno, mas poderia me patrocinar. Olha o cheiro que tá aqui dentro, analando aqui no quarto, ó. Aí, gente. E quem tá aqui com o vovô? A Kemely, né, Kemely? Né? Você tá aqui. Olha lá. Dá tchau, faz assim. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, gente? Fala. Dá tchau. Dá tchau. Ah, tchau, gente. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha a minha cara. Tchau, gente. Ai, ai. Gente, ela já caiu lá na cozinha. A cozinha molhada, foi pra eles. Ela caiu de uma vez na cozinha. Já chorou, viu, tadinho? Aí, distraíram ela pra ela chorar. Foi brincar e esqueceu. Ó, vai ela lá, ó. Tchau. Ó, vai ela. Tchau. Dá tchau, vovó. Tchau. Dá tchau. Tchau. Olha aqui. Dá tchau. Tchau, neném. Tchau, neném.